Fala meu povo, como é que vocês estão? Jean na área, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje ele é um assunto já um pouco batido e que tem muita gente que questiona isso, algo simples mas eu vou estar explanando aqui os pontos técnicos XAM-CIP ou XAM-PJ-CIP Bom, qual que é a grande diferença ali do XAM-CIP para o XAM-PJ-CIP? O XAM-CIP ele é um driver de canal ou seja, ele é um channel driver do asterisk para a comunicação CIP Esse channel driver ele é do asterisk mesmo ele é nativo do asterisk e ele foi feito pelo pessoal da Digion que hoje sangoma para a comunicação com o dispositivo CIP O XAM-PJ-CIP ele é um módulo extra um projeto à parte que foi feito a integração com o asterisk para que também possa ser usado XAM-PJ-CIP para a comunicação CIP também exatamente como o XAM-CIP E aí vem a dúvida do porquê utilizar o XAM-CIP ou porquê utilizar o XAM-PJ-CIP e porquê existe os dois O porquê que existe os dois? Essa é a principal dúvida O pessoal do núcleo de desenvolvimento do asterisk percebeu que a cada nova funcionalidade que eles desenvolviam no XAM-PJ-CIP no XAM-CIP gerava outros bugs eles tinham que ficar consertando e a manutenção do XAM-CIP no código fonte era muito trabalhosa a nível de desenvolvimento de solução O XAM-PJ-CIP ou PJ-PROJECT ele já é muito mais robusto e muito mais estruturado do que o XAM-CIP e por isso a criação de novas funcionalidades o crescimento do projeto funciona muito mais fácil no PJ-PROJECT ele funciona melhor lá e aí por isso o pessoal acabou trazendo o PJ-CIP o PJ-PROJECT pra dentro do asterisk tá e falaram assim beleza já entendiam porquê que fizeram isso ele é mais robusto e por isso trazeram ele pra dentro do asterisk porque era melhor do que tentar criar toda a robustez e toda a quantidade de funcionalidade no XAM-CIP mas afinal de contas qual que é a melhor a utilizar? o melhor a utilizar hoje é o XAM-PJ-CIP por quê? porque hoje nos projetos hoje o pessoal da equipe de desenvolvimento do asterisk só fala em PJ-CIP então assim a nível de futuro o PJ-CIP ele vai ser muito mais utilizado então inclusive o XAM-CIP já está entrando em modo deprecated ou seja que é quando aquele módulo ele deixa de ser suportado e etc tá então assim a diferença clara é o XAM-CIP era um módulo nativo do asterisk o XAM-PJ-CIP vem do PJ-Project que é um módulo extra e o futuro é o XAM-PJ-CIP beleza? bom espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor tenha trazido aí entendimento e foquem na utilização do PJ-CIP valeu um abraço o XAM-PJ-CIP e aí o XAM-PJ-CIP